Ministério da Saúde, Liru se Prestação Saúde aprecia Serviço Saúde Municipal Baucau na Autoridade Sira. Também a campanha vacinação atingida por cento a torcida. Diretora Geral da Prestação Saúde, Odete Viegas da Silva, agradece a parte rota na cooperação com a profissional saúde. Hoje consegue atingida por cento. Nihatutan, mas que a campanha vacinação rematauna, mas que continua a russa para o profissional saúde Sira, a torralão na falta de atendimento, mas a comunidade Sira precisa de vacina. Agradeço a Inam Aman Sira, Manorim Ná En Sira, mas que contribui para o papel do Ministério da Saúde. O município Baucau consegue atingir do Tarjeto Irã-Bemaguita-Fó, que é a campanha nacional, Belé-Lius, 95%. E o município Baucau, nesse município Irã-Bemagá, consegue atingir mais de 100% primeiro, e depois do município Bobonaro e depois do município Cercello. A campanha Lyon vai ser um serviço de rotina na fatim. A gente atende, porque a gente não vai ser a bala, mas a gente atende a vacina, e a gente continua a vacina, e não a vacina para a Covid-19, mas, globalmente, a Covid-19 está remata, então a gente continua a vacina para o serviço. Diretora me informa. Vantazem-se a campanha nacional de vacinação, a imunidade para a Bari, o idade de Tinalima, Maicrai. A gente tem que ter objetivo de vacinar o vencedor, então a gente vai trazer imunidade para a Bari, proteja a陽estina, então a gente vai diminuir o vencedor, então a gente vai reduzir, o risco para a Bari toda, que não vai ficar com malnutricia, então, no sistema de imunidade, pelo menos, a gente vai trazer oATR in. Sr. Inselo, diretor do Serviço de Saúde, município Baucal. Domingos Reinaldo da Costa Guterres confirma. Durante a campanha de vacinação, lá o sucesso, mas que enfrenta a dificuldade e a base. Durante a campanha, o Udambot, Anibot, Dalaruma, Sorumota, mas que a vontade, o comitimento na parte, a atingir o positivo. Enquanto, baseia badados no Udambot, Anessan, Morraspolio, atingir a tosida ruanulo, Pneumonia, atingir a tosida sanulorescencia, Seramporubela, atingir a tosida sanulorescencia, Vitamina A, atingir a tosida sanulorescencia, no albendajol atingir a tosida sanulorescencia. José Baucal, Pedro Almeida, RTT Ali.